E durante a exposição agropecuária de Rio Verde, um curso de selaria foi ministrado. Quem participou gostou do que fez, mas eu vou dizer a verdade, não é fácil não. Dentre as atividades desenvolvidas durante a 56ª edição da exposição de Rio Verde, está o curso de selaria americana. Um trabalho de fabricação de peças a partir do couro, com técnicas que podem parecer simples, mas exigem conhecimento. De acordo com o instrutor do Senar, em poucos dias o aluno pode aprender as técnicas básicas. O primeiro passo é o enervamento da armação, que é essa peça aqui de madeira, que a gente traz para os alunos, ele aprende a enervar. Para a gente falar numa linguagem mais rústica, seria a moldagem. Exatamente, a moldagem com o couro cru, para firmar ela mais ainda. A presença das mulheres é maior que a de homens. A delicadeza delas pode fazer peças mais bem acabadas. Ambos os sexos são muito bons. Lógico, a mulher pela delicadeza, pela calma, né? E os bordados saem bem bonitos. As costuras, né? Nós fazemos um trabalho, mas é um trabalho que pode ser tanto para o homem como para a mulher também. Ana Forquim Guimarães tem 58 anos e encarou o desafio de aprender algo que sempre admirou e confessa que não é fácil. Mas se encantou com o curso. É mais difícil do que eu imaginava, porque é detalhes, né? Você tem que caprichar mais no acabamento, então é mais difícil. Mas e quando você olha a peça aqui que você está desenhando, que você está bordando? Aí a gente fica feliz, né? Você nem pensa em usar só para guardar de mostruário. Ronildo mora no Mato Grosso e quando soube do curso, veio para cá especialmente para isso e garante que está valendo a pena. Ana está ampliando os conhecimentos que devem ser usados no trabalho. Meu serviço é esse mesmo. Eu já transo, primeiro mês com transo, só não passo a célula, mas o resto eu faço tudo. Então está na área. Para mim está na área. Cada detalhe é minuciosamente colocado. Olhando, tudo parece muito simples e fácil de ser feito, mas não é bem assim. Bom, é que eu vou fazer a peça da Ana. Como ela está com medo que eu estrague, ela mesma já colocou a peça aqui para eu bater. Então vamos ver se eu não acerto o dedo. Bom, ele já mudou de lugar. Eu já fiz alguma coisa. A próxima é essa. A próxima é essa. Então vamos lá. Agora tem que segurar firme. Eu já vi que o firme que eu segurei não foi tão firme. Nem agora. Continua não sendo firme. Esse arame é meio torto. Esse arame... Olha, é bem mais difícil do que a gente pode imaginar. A partir dos conhecimentos básicos, o aluno pode criar outras peças e modelos. O aluno, a partir do primeiro momento que ele aprende a fazer uma cela, uma rei, ele perde o medo, né? De fazer outras coisas, né? Para mim é uma experiência nova e eu gostei. É muito gratificante mexer. A intenção de fazer o curso já era essa. A gente tem que aprender o que eu já achava interessante, mesmo antes de saber como é lidar, né? E agora dá continuidade. A arte final, ela fica linda, maravilhosa. São essas celas que a gente vê com esse trabalho tão delicado, tão minucioso, nas lojas especializadas. Mas eu confesso que aquilo lá, aparentemente, é tão simples, tão fácil, eu não sei porquê. Mas eu dava uma marteladinha lá, aquela coisa andava, não era para andar. Aquela marquinha que vai fazendo os bordados. Fica muito bonito, mas é trabalhoso.